Uma hora para o prato principal que vai ganhar o Masterchef 10. 3, 2, 1... Começou! Qual que é a sua proteína ou eu? Copa longa. Copa longa. Primeira coisa que eu preciso fazer é colocar essa rabada na pressão. Eu preciso selar ela antes, então eu já vou selando na frigideira. Eu preciso correr demais. Eu quase saí por causa de uma beterraba. E hoje ela vai estar no meu prato e vai estar sensacional. Esse prato eu vou mostrar a construção de sabores. Porque já que eu comecei com uma entrada bem suave, esse aqui já vem aquele punch, que é para dar aquele... Opa! É isso aí. Oi! Copa longa com cará. O que você vai fazer com cará mesmo? Vou fazer um purê de cará. Vai ser um copa longa com rame de cacau. Como você vai chamar esse prato? É o início de um sonho, porque foi o prato que eu fiz a minha inscrição no Masterchef. É uma revisão da tua história aqui no Masterchef. Tipo, coisa que minha mãe fazia para ele, que eu sei que ele gostava e eu vou fazer em homenagem a ele. E que elementos mais tem nesse prato? Eu vou fazer um musseline de mandioquinha, uma farofa com farinha de mandioca mesmo e um pesto de agrião com castanha do Pará. Muito bem, muito bem. Você batizou esse prato, Ana? É, lembranças e afeto, que chama esse prato. Bom trabalho aí, Ana. Obrigada, chefes. Eu corto meu copa lombo ao meio e eu já amarro ele para ele manter um formato cilíndrico que na hora de cortar fica bonito, né? Bem bonito, não fica aquela coisa deformada. Gente, 15 minutos já passaram. Tem hora que dá vontade de descer do mezanino e ir lá ajudar, pegar as coisas que ela está deixando cair, dar uma acalmada nela. Gente, não é fácil, não. Ó, tá lindo. Tá bonita, né? Tá cheiroso. Tá bonita, né? Tá bonita. Se pensar que tem cacau e cerveja preta, essa é a cor que eu esperava, né? É. Não tá pronta? Mais quanto? Eu vou selar. Quanto? Eu vou deixar aqui por enquanto. Faltam 5 minutos. Vai empratando, gente. Vai empratando. Pessoal, empratar agora. O prato do Will tem vários elementos, né? Tem que empratar já. Ai, tá crua. Eu corto meu copa lombo e ele tá cru. Quem tá saindo muito sangue? Não dá tempo de sangue. Ele deixa o prato pronto, se é nos três e bota de uma vez. Só tá no power. Eu já corro com uma frigideira, coloco meu copa lom pra ir selar. Enquanto isso, eu tenho que correr com o empratamento. Isso, deixa eu ser e vai montando o prato. Já vai chegando o prato, Will. Faltam pouquíssimos minutos. Todo mundo vai desesperado. Começa a empratar. Coloca musseline, coloca rabada. Vou lá, coloco molho. Molhinho, Carol, isso. Coloca o barbante, tá? Cadê o meu... Tayoba, gel. Tira logo o barbante pra não esquecer, pelo amor de Deus. Vamos! Gente, mas eles podiam ter escolhido algo mais rápido, não, pra fazer? Nossa, gente. Eles se complicaram demais a vida. Trinta segundos! Will, sério, faz o que dá, vai. Não vai dar tempo. O Will tá desestabilizado. Quando mexe no psicológico, meu filho, não tem jeito. Ai, ai, ai. Dez, dez, agora. Nove. Vai, Will, vai, Will. Oito. Vai, 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 vai. Seis. Ai, essa parota não é minha. Cinco. Quatro. Três. Rápido. Dois. Dois. Pode ir todos. Um. Para, dois. Nossa, gente. Deu certo. Como assim? Olha que lindo, tá lindo. Tá lindo. Tá, não. Tá, tá assim, tá assim, tá assim, tá assim, tá assim, confia. Tem um copa lombo suíno com um hub de cacau. Uma redução de cerveja preta com açúcar mascavo, um purê de cará, um chips de taioba, uma farofa cítrica e um gel de cenoura. Quando você me apresentou o prato ali na visita, eu pensei, olha, isso é um menu inteligente, vencedor. Não tem como errar um purê de inhame, né? É maravilhoso. A carne, pô, uma boa escolha porque é uma carne que aguenta a cocção e não tem uma cocção longa. Uma farofa bem crocante, cítrica, um gel trazendo frescor, um molho, né? Muito rico. Então, mas eu acho que esse, essa instabilidade aí te tirou um pouquinho do eixo do detalhe, sabe? A finesse do purê, da textura do purê, o tempero da carne, o gel, a montagem, o tratamento. O erro é totalmente meu. Eu escolhi um menu sofrido. Se sofrer muito, dá pra sentir que tem uma sofrência desse prato. Dá pra sentir que não foi feita como se imaginava. Mas o resultado, pode ficar tranquilo. Porque eu junto tudo, é agradável, é bom. As notas doces, amargas e salgadas da tua carne. Com o purê fica bom, porque o purê suavisa, mas esse purê eu peguei uns pedaços meio inteiros de cará, assim. Essa gelatina não tem muito gosto, foi um tempo que tu perdeu podendo te dedicar melhor a isso aqui. Mas a cocção da carne tá boa e eu acho que esse principal aqui, a farofinha com o purê, com o molhinho, tá gostoso. Tá gostoso na boca. Olha a Carolina, vamos lá? Bom, eu fiz uma rabada, que eu quis trazer alguma coisa da minha infância pra lembrar o meu pai. Aí eu fiz uma musseline de mandioquinha, uma farofinha com farinha de mandioca e fiz um pesto com agrião e castanha-do-pará. É gostoso. Obrigada, senhor. É bom. Esse pesto, ele levante esse prato. A gente tá viajando a outro lugar com esse pesto junto com a rabada e a purê. E a cebolinha parece insignificante, parece que ela vale nada no prato, mas ela dá uma crocância, ela dá uma textura muito interessante. A farofinha gostosa, a rabada um pouco mais leve, um pouco mais, mas vale para o lombo também, não? Eu nunca me arriscaria a fazer uma rabada em uma hora, num concurso de cozinha, numa final de maçã-feira. Mas nunca. Então, parabéns. Obrigada, senhor. É muito bem temperada a tua rabada. Tu tem essa pegada de tempero, de construir sabor. Faltou um pouco de cocção, mas tá gostoso. Eu achei muito legal essa ideia do pesto mesmo, né? A gente come rabada com a grião, é um clássico. Mas tu fazer esse pesto com alho também, com a castanha, dá um tchan. A musseline tá perfeita de mandioquinha, tá super lisinha, gostosa. A gente sente o sabor da mandioquinha, não tem muito creme de leite. Crocante da cebola, né? Trazendo também uma coisa, um elemento doce pro teu prato. E essa farofinha tá muito saboroso, muito gostoso. Faz todo sentido, né? Porque ele tem a pungência do alho, né? Chega a ser até um pouquinho picante. Tem a picança do agrião, é muito fresco, é muito colorido. E ele orna muito bem com a doçura da mandioquinha. Com uns minutinhos de pressão a mais, esse prato estaria perfeito. Obrigada. Agora é entregar uma sobremesa sensacional. Vamos ver, deve vir coisa boa por aí, hein? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.